Puxo o palo e o seu foneiro, quero ver a animação Cheguei agora e quero dançar As grandinhas me chamam de pé no saradão No forro que eu chego, as novinhas pegam a rego e não me aguentam não Não tendo no piaço e nem na canela Pego a latinha e virando a goela Caio no salão, pego a novinha E faço a noite toda, lançando na pesadinha Eu pego lá em cima e a palha embaixo Danço direitinho, assaio no compasso Pego ela em frente, chama ela em costa Eu faço rebolar no que a novinha gosta Você quer beber, novinha que bebe, você quer deixar Novinha que beija, você quer amar Novinha que te ama, o derrubar, o saradão também Morricama, você quer beber, novinha que bebe, você quer deixar Novinha que beija, você quer amar Novinha que beija, você quer amar